Fala galera, bem-vindos aqui com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um God of War E cara, é uma coisa que eu descobri aqui, mesmo que eu faça o save tudo aqui Eu acabei de reiniciar o jogo, tá? Eu saí É claro que a gente não consegue jogar Direto, né? Eu joguei aqui algumas horas já direto esse jogo aqui Como tem outros jogos pra jogar, eu sou obrigado a sair, né? Olha, a gente vai descobrindo as coisas aqui Olha lá Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, da última vez que eu joguei aqui, eu não tinha prestado atenção nisso Não tá, tinha ali essas coisas penduradas, mas eu não tinha prestado atenção que tinha, né, uma coisa pra derrubar É isso que eu falo, cara, às vezes é bom a gente dar uma parada do jogo, voltar, entendeu? Fazer alguma outra... O jogar direto, pô, é legal É legal porque facilita pra gente Ou... Cuidado, cuidado Cuidado Vai, cara Vai, cara A gente vai rápido nisso aqui Tá, eu tô vendo Porque eu não tô vendo Aonde Ó, nós temos um Tem uma passagem por ali Eu tenho um baú Aqui Não Não Tem um caminho que eu posso fazer por aqui Tá, né Que aquei, né Antes de eu prosseguir Eu tô tentando ver Aonde pode tá Mas Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir Tá, então É onde que a gente Não dá tempo Tem que acertar Aqui Assim Ele bate, ele move Tá, então Lista! 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 Deixa eu ver isso aqui! Lista! 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 E aí, sempre quebrando vases, né? Porque uma hora a gente vai dar de cara de novo com o pessoal do... E aí, sempre quebrando vases, né? E aí, sempre quebrando vases, né? Espere, garoto! Lute! E aí, sempre quebrando vases, né? E aí, sempre quebrando vases, né? A gente pega isso aqui, pega aqui... Ah, nós temos mais habilidades, beleza! Quando ali dá pra ir, é tipo uma ponte que dá pra trail... Não dá pra passar. Pena que a corda da bruxa não funciona mais. É, ponte pra lá, ponte pra cá. A gente tem que pegar... Que dali ainda tem mais de um. Tá. Vai pra onde quer que é aquele um ali... Deixa eu dar uma olhada aqui, de repente a gente... Não dá pra ver... Bem, essa caixa aqui... Não é que ela tá fora. Vai ter alguma outra maneira de... De pegar ela. Então, vamos continuar aqui um pouco aqui. A gente tem que enfrentar aquele rei. Tá, aqui tá bloqueado... A gente veio de lá. Da, cara... A gente veio de lá, cara. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom Espere resistência Certo Tá lá de lá não tem Tô junto com você Cuidado atrás de você Pronto Eu não uso ataque leve É um dos ancestrais Como dá pra matar uma coisa feita de pedra Encontre o ponto fraco É um dos ancestrais Eles tiveram sorte Aprende você Ataque inimigo Quase lá Faltam dois Tá desprotegido Vamos lá Coração do fragmento de alfheim Reduz ataque de alf de escuro Eu posso usar Cuide da retaguarda Tá Ah E posso ver se daqui que Tem alguma coisa Você tá congelando antes Legal Eu quero A ponte principal voltou Temos que dar um jeito de subir Tá A ponte voltou e aí Agora a situação é totalmente diferente Acho que a luz também faz outras coisas Talvez isso leve a gente pro alto Tinha alguma coisa ali Do lado ali Olha a porta azul Conseguimos Ah tá não mudou Ah Vou tocar pro lago Tá vamos lá A porta não tem como abrir Temos um problema Contra outro meio de entrar Beleza É eu vou ficando por aqui Ó Já vi que tem uma runa ali Duas runas Nós temos uma caixa em algum lugar O anão de novo Tá eu vou descendo pro anão depois Vou fazer isso tudo aqui no próximo vídeo Eu vou caçar essa caixa aqui no próximo vídeo Galera se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu Tchau 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 Tchau